Olha aí, deixou a bola e caiu. Se jogou. É o Miguelzinho, né? É o Miguel pra cavar. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido, hein? Vem bomba aí, Lavanzia. Fica esperto. Manuel Tobias, de letra o passe, Falcão. E o que é isso, Falcão? Que golaço! É o Venda Festa e que golaço, hein? Que maravilha, Reveja! Que que é isso, hein? Esse vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo, não tenho dúvida disso. Passe de letra e a puxada o rolinho e a bola lá dentro. Isso é pra quem sabe muito, né? Sensacional, Falcão! Maravilha!